Como todo ser humano, hago planes E projetos que desejo realizar Mas a voz de minha consciência me faz entender Que se não te conozco, de nada serviré De que vale toda a minha existência Se em mim ser, não habita a tua presença Espírito Santo E has nascer em mim, tu naturaleza Para que pueda contemplar tu grandeza Ser um testemunho vivo, oh Senhor E levar hasta el fin del mundo, oh tu amor De que vale toda a minha existência Se em mim ser, não habita a tua presença Se em mim ser, não habita a tua presença Espírito Santo E has nascer em mim, tu naturaleza Para que pueda contemplar tu grandeza Ser um testemunho vivo, oh Senhor E levar hasta el fin del mundo, oh tu amor E levar hasta el fin del mundo, oh tu amor E levar hasta el fin del mundo, oh tu amor E levar hasta el fin del mundo, oh tu amor